Olá, galera! Estamos aqui mais uma vez com um tutorial de Scratch para vocês. Tutorial de hoje, nós vamos aprender os cartões. Vamos dançar! Para isso, eu vou simplesmente colocar um arquivo novo aqui, substituir por conteúdos atuais. Muito bem. Vamos começar fazendo uma dança animada. Escolha um ator para dançar. Então, a gente clica aqui, dança no ator, dança e escolhe qualquer um. Então, vamos... esse aqui, o Demone, não sei o que. Agora, nós vamos adicionar este código. Eventos. Quando o bandeirinho for clicado, aparência, mood para a fantasia, DM Dance. Aí, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso colocar um de cada um de cada vez e colocar um bloco espere. Ou eu posso simplesmente colocar esse bloco aqui, espere por 0,3. Em vez de colocar mood para a fantasia, eu coloco próxima fantasia. Porque é uma forma muito interessante de fazer. O controle, eu coloco repita cinco vezes. Vamos ver? Ó! Ótimo! Agora, vamos repetir uma série de passos. A gente vai fazer o seguinte. Quando este ator for clicado, mood para a fantasia, DM Dance. Aí, a gente vai esperar um segundo e repetir quatro vezes a seguinte sequência. Aparência, mood para a fantasia, vamos escolher uma aqui. Top, R-Lag, controle, espere, 0,3 segundos. Mude para a fantasia, L-Lag, controle, espere, 0,3 segundos. Mude para a fantasia, DM Pop Front, controle, espere, 0,3 segundos. Aparência, mood para a fantasia, Pop Rhyme, controle, espere, 0,3 segundos. Dessa forma, ele vai fazer essa e depois repetir quatro vezes isso. Vamos experimentar? Muito bem! Ele fez primeiro um passo e depois a sua repetição de dança. Agora, vamos colocar a música. Nós vamos eliminar isto aqui. Eventos, quando a bandeirinha for clicada, controle, repito dez vezes, som. Toque o som, assim. Nós temos que ter um loop. Então, vamos selecionar um som. Loop. Pode ser esse. Então, colo, toque o som. Opa! Toque o som. Simbal é, como vamos ver. É, muito bem. Parece ter dado certo. Apesar do ator não estar dançando, deu certo de colocar a música. Faça cada ator dançar na sua vida. E, para isso, nós precisaremos de dois atores que sabem dançar. Vamos tirar este código daqui. Vamos colocar outro ator aqui, dança. Vamos ver, bailerina. Ficar bem aqui. Muito bem! Adicione este código para este aqui. Eventos, quando a bandeirinha for clicada, mude para fantasia. Aí, depois, controle, espere, 0,3 segundos. Aparência, mude para fantasia. Escolhe outra aqui. Controle, espere, 0,3 segundos. Aparência, mude para fantasia. Dan freeze. Transmita mensagem 1. Aí, este aqui, neste setor. Quando eu receber, mensagem 1. Aparência, diga, minha vez. Por um segundo. Depois, repita, quatro vezes. Aparência, próxima fantasia. E controle, espere, 0,3 segundos. Vamos testar? Olha que legal! Ele dança. Depois, minha vez. E ela dança. Muito bem! Defina a posição inicial. Diga onde seus atores devem começar. Para isto! Nós vamos colocar este ator aqui. Vamos primeiro apagar estes códigos. Os dois atores. Para que a gente não tenha nenhum problema. A gente vai colocar este ator aqui. Eventos, quando a bandeirinha for clicada. Movimento. Vá para. Aí, é o que eu posso definir antes. E ele já vai definindo aqui. Então, eu coloco aqui onde ele quer. Vá para. Aí, mude o tamanho para. Aparência. Defina o tamanho. Como? Pode ser 90%. Pode ser 100%. Vamos colocar 50% para ele ficar no tamanho da minhazinha, talvez. Mude para fantasia. Escolhe a fantasia. Pode ser dermis, tens. E mostre. Testando. É, muito bem. Ele começa sempre ali. Não importa onde eu arrastei ele. Muito bem. Vamos criar um efeito de sombra. A gente vai na biblioteca. Vamos primeiro tirar este aqui. E vamos na categoria dança. Já escolhemos um que sabe dançar. Vamos escolher esta bailarina aqui. Agora, quando o bandeirinho for clicado, aparência. Defina o efeito. Pode ser brilho. Para menos. Controle. Sempre. Aparência. Próxima fantasia. E controle. Espere. 0,3 segundos. Vamos ver. Olha isso. O efeito sombra. Totalmente a sombra que dança. Muito bem. Agora vamos fazer uma dança interativa. Pressione as setas do teclado para alterar os passos de dança. Agora a gente faz o seguinte. Vamos tirar esta coisa aqui. E vamos colocar estes eventos aqui. Quando a tecla seta para cima for pressionada. E quando a tecla seta para baixo for pressionada. Então vamos lá. Quando a tecla seta para cima for pressionada. Aparência é múltipla para a fantasia bailarina A. Quando a seta para baixo for pressionada. Múltipla para a fantasia B. E vamos testar. Muito bem. Parece ter dado certo. Vamos criar efeito de cores. Faça o cenário mudar de cor. Isso é interessantíssimo minha gente. Vamos fazer isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Vamos clicar aqui no cenário. E vamos escolher um cenário na verdade. Um cenário. Vamos colocar o cenário de dança. Bem legal. Vamos colocar este concerto. Agora eventos. Quando a bandeirinha for clicada. Controle. Sempre. Aparência. Mude 25. Efeito. E espere 0,3 segundos. Ah. Não está mudando o personagem. É porque eu coloquei no ator. Então o ator que está sendo... Era para editar aqui no cenário. Na bailarina não. Na bailarina não tem esse código. O cenário que tem esse código. Muito bem. Ó. Dessa forma a gente consegue mudar o efeito cor. Ao cenário. Beleza. Vamos deixar um rastro agora pelos personagens. Agora a gente escolhe um ator para dançar. Na categoria dança. Já temos a bailarina. Clique em adicionar uma extensão. Depois clique em caneta para adicionar bloco. Então a gente adiciona uma extensão. E caneta para adicionar bloco. Agora a gente vem aqui no ator. Ou melhor na atriz que nós temos. Eventos. Quando a bandeirinha for clicada. Controle. Repita. Seis vezes. Caneta. Carimbe. Agora movimento. Mova dez passos. Controle. Espere. Zero dúvida. Um segundo. Depois aqui. Apague tudo. Vamos tentar? Olha isso. Personagem já é um rastro. Muito bem. E esses foram os cartões. Faça um ator dançar. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.